Bolo de queijo de liquidificador delicioso Ingredientes 3 ovos 1 terço de xícara de chá de óleo 1 e 1 terço de xícara de chá de leite 1 e 1,5 xícara de chá de açúcar 150 gramas de queijo minas ralado ou cortado em cubinhos 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento químico Preparo Reúna todos os ingredientes Em um liquidificador, adicione os ovos, o óleo, o leite, o açúcar, o queijo e bata por cerca de 2 minutos até a massa ficar bem lisinha. Transfira a massa para uma tigela, acrescente a farinha de trigo, peneirada, e misture. Junte o fermento e misture com cuidado. Transfira a massa para uma assadeira untada e enfarinhada, e asse o bolo em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 50 minutos. Espere o bolo esfriar, desenforme-o, e sirva. Bom apetite! Tchau! Tchau! Tchau!